Olá galerinha do YouTube Estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês Pessoal, desculpa a voz, estou um pouquinho rouco Esses dias aí, alergia e deu uma tacada Mas não é por causa disso que eu estou sumido não Estou sumido que a gente está em uma correria E toda vez que eu gravo vídeo, dá muita mensagem Então é meio injusto eu gravar o vídeo Vocês virem conversar, responder, interagir Eu não consegui responder ninguém Hoje a gente está fazendo a migração Fizemos a migração para o nosso site novo Entregamos conteúdos novos para vocês, cursos novos Estamos aí com plataformas novas, outros trabalhos, outros projetos E o YouTube acaba sendo uma coisa que eu não consigo cuidar tanto Porque é botar vídeo, dá mensagem E dando mensagem é mais mensagem ainda E eu descobri, gente, que 50, 60% dos meus alunos Eu acho que não sabe ler Porque o que acontece? Nosso site tem tudo explicadinho o que fazer E as pessoas não sabem ler Para vocês terem uma ideia É só eu compartilhar com vocês aqui algo Nosso site aqui, nome de usuário ou endereço de e-mail Já tem as duas opções aqui Você pode logar Aqui estou logando com o meu admin Você poderia logar Ou eu poderia logar com o meu e-mail Sabe o que os meus alunos fazem? Só para você ter uma ideia Você que é seguidor do YouTube não entende Como é que a gente consegue ter tempo para tanta coisa Se eu pegar meu celular agora Deve ter em média meu celular Outro número que eu tive também Um probleminha com meu celular antigo O papagaio pegou ele Bicou ele nas duas pontas Trincou a tela Eu não consigo digitar Então por eu não conseguir digitar Eu não consigo trabalhar com aquele número E essa é uma linha que eu tinha Quando eu morava em Mato Grosso Há seis anos atrás Essa é uma linha que eu tinha Então eu deixei essa linha Para o Trader Snipe E as outras coisas Eu usava no meu número particular De uma outra cidade que eu morei E eu não tenho número meu aqui Por causa da correria do dia a dia Então você tem mais o WhatsApp É muito complicado Eu tenho um pavor disso Você mandar mensagem para alguém E a pessoa Aquele WhatsApp não funciona mais A pessoa está com outro número Então eu fui sempre deixando aquele número ali Porque é algo que eu acho bacana E o pessoal do site Falaram assim Tiago, a gente pode fazer para vocês aqui Eu contratei uma empresa Em determinada cidade Eles falaram assim Tiago, a gente faz um número para você A gente coloca um botãozinho aqui no site Esse número ele vai te remeter para um outro número E você usa esse número mesmo Você não tendo E como é o mesmo número que vai mandar Qual é o nome do negócio Tem uma conta administrativa lá Que não lembro o que que é Ele falou que jogava para esse número E vinha tudo para cá e tal E aquele número O robô jogava para o meu outro celular E beleza Combinamos assim Aí eu mandava a foto para o pessoal Me chama aqui no WhatsApp Me procura aqui no WhatsApp Porque não tem como digitar Aí a pessoa me chamava no mesmo número Que ele já tinha salvo Aí tu imagina Cara, deu tanto trabalho Agora que está diminuindo Deve estar recebendo 100 mensagens por dia Eu acho agora Porque pensa numa situação De gente louca Cara, tem muita gente louca Nesse mês do meu curso Meu Deus do céu E o pessoal Ah, Tiago Eu estou colocando aqui Meu nome de usuário Não está indo Eu falei Mas o que está escrito aí Porque às vezes o cara Coloca o nome de usuário errado Mas o e-mail ele tem Aí o outro Eu não tenho a senha do e-mail Aí eu tinha que pegar ele E encaminhar ele Gente, foi uma loucura Foi uma loucura Porque chegou a me dar Sinceridade Nojo de alguma pessoa Porque Puta merda Deu trabalho Sei que você Ah, Tiago Eu não queria Estar ouvindo isso Mas eu estou conversando Eu tenho que desabafar Porque Para quem não é aluno Entender Que a gente tem muito aluno Pelo amor de Jesus Cristo Bem tonto Está escrito aqui Nome do usuário E-mail Aí está escrito aqui também Envia o código recebido Digite o código recebido Via e-mail Aí o cara me vai E pergunta Onde que ele vai receber O e-mail Aí me chama Na mensagem Para isso Aí quando eu coloco o vídeo A pessoa me chama Para dizer que o som está baixo Aí eu vou entrar no meu computador O som está estourando O meu ouvido Aí o fone dele Que está ruim E o computador dele Que está ruim Aí passa 10 minutos Ele me manda Ah não É o meu volume Que estava baixo Aí o outro me chama Ah, não estou vendo Não sei o que Errado Ah não, não é o meu Aí o cara me manda A mensagem Ah, não estou conseguindo Entrar no site Ah não Aí ele manda a mensagem Manda a foto Aí a foto diz A tua senha está errada Aí eu vou ter que pegar A foto dele E riscar E falar Olha o que está escrito aqui Entendeu Na própria foto da pessoa Eu tenho que pegar ela E riscar assim para ele Falar Ler isso daqui Aí está a mensagem Erro senha Está escrito aqui Erro senha Aí eu tenho que mostrar Para o cara O que ele não sabe ler Que está aparecendo A própria imagem Que ele mandou para mim Aí tu imagina isso O dia inteiro Gente E a gente está envolvido Em outros projetos Aí tem o meu amigo Está montando Os outros Mini sites Dos projetos Que a gente está trabalhando Do e-commerce Lá Aí isso daí Está agregando As outras pessoas Que vão trabalhar Com a gente Aí o pessoal Que vai trabalhar Que não sabe esperar Aí o meu amigo Está fazendo Aí toda vez Está dando erro Aí o internet Tem uma página Lá que ele trabalha Ele escreve uma coisa A página bota outra Ele bota aqui O endereço do site Era para aparecer É o Trader Snipe Porque a gente teve Que criar um outro domínio Aí já tem o Trader Snipe Que é meu durante 10 anos Nem falar nisso Tem até um negócio Para resolver Então o Trader Snipe Já me levou durante 10 anos Marca patenteada no Brasil Ninguém pôs usar o Trader Snipe Para educação Nós não deixaram a galera Usar aí De quem quer trabalhar Não estou perturbando ninguém Mas O advogado até falou Tiago Vai lá Bota uma ação Tira todos os Trader Snipe Que tem aí Todos os Sniper Sniper Trader Porque a marca é tua Parará Parará E tem outros Já tinha até Para resolver Aí aparece Em Estratégia O site lá Não aceita Entrar direito Ainda fica escrito errado Você não consegue Botar o certo Aí se tu bota o certo Ele não está aceitando Ele tem que botar errado Aí Tu bota errado Mas desfaça aqui Com o link certo Aí está dando Porque já tem Alguma coisa relacionada Com a Estratégia Para você tentar Pegar os links ali Um saco Gente E todo dia A gente corrige alguma coisa E é alguma coisa Que não dá certo E não sei o que E essa aqui Vai ser as nossas Páginas de vendas Tá Aí eu acho que Outras pessoas usaram Aí não conseguem Usar os domínios Que tem na internet Aí você não consegue Botar certo Aí se você bota o errado Você tem que disfarçar aqui Aí nos outros dois Disfaçou aqui Não disfaçou Aí é luta gente É coisa de louco Tá E todo dia Eu vejo um errinho Falo Tem que corrigir Tem que corrigir aquilo Aí aqui está Algumas coisas Do nosso curso E tal Do treinamento Oferece Pá Tem bastante Bastante coisa Que vai estar aí No e-commerce Para a galera Que vai trabalhar Com a gente Tá aí o curso De renda fixa Show de bola O que eu mais amo De tudo É ensinar Renda fixa É uma maravilha Tá aí Toda a metodologia Para ensinar E tá aí O curso de opções binárias Também Que é o nosso curso E tem bastante conteúdo De bastante coisa Ó as aulas Os módulos O que a gente tem Nos módulos Ó quanto módulo Ó quanta coisa É muito conteúdo Bastante ideia E bastante aula A gente deu uma pincelada Em algumas coisas Antes que eu acabei Ele não colocou tudo Ele deu só uma pincelada Porque tem mais coisas Do que aquilo ali E tá aí colocando Aí ainda vem aqui O site novo Nosso site novo Tá aí E os alunos doidos Que não sabem ler Ó você apertou aqui Você impediu Para enviar o código Gente Se teu endereço De e-mail Ou teu nome de usuário Tira certo O código vai vir Na tua caixa de e-mail Você vem aqui Atualiza Ó já chegou aqui Para mim Ó não tem mistério nenhum Copiei o código Esse código Toda vez que eu acesso Ele muda Tá Aí vem uns doidos Querendo copiar o mesmo Código O cara queria salvar O mesmo código E entrar com o mesmo código Que ele pediu no dia anterior Aí tu me disse Se não dá para ficar doido Você vai e cola aqui E leu O que está escrito aqui Ó O código de dois fatores Gerado Com o leu Por favor Acesse o seu e-mail Copie o código Cole acima E clique no botão Acessar Aí sabe o que a pessoa faz Clica no botão Enviar código de novo Eu também cometi Esse erro do início Depois eu vi Ó só acessar Aí tu clico em acessar Vai entrar no site Tudo volta a funcionar Perfeitamente Aí a pessoa me vai Faz tudo ao contrário E quer ter o resultado Ah Jesus Gente Dá muito trabalho Agora eu estou sentindo Saudade do meu espone Da minha vaca Quando eu Tinha eles E eu estava estressado Eu ia lá cuidar de bicho Ficava lá mexendo com os bichos Porque lidar com o bicho É mais fácil Agora Só meu papagaio Meca a minha hot valley Pelo menos que eu sento ali Pego ela Falo Vem cá Sinto aqui do meu lado Que é melhor Do que lidar com gente Porque ele está Porra Enrolado Então gente Pelo amor de Cristo Não me chame em suporte A toa Aí eu vou botar vídeo agora Aí vai tentar mandar Ah estava saudade de você Ah não sei o que Aí vai mais Trazer outra mensagem Mudei de número Tá galera Mudei de número Vou botar o número aqui O número está aqui Eu vou até digitar ele Não consegui cuidar de Instagram Gente mandando resultado No número antigo Eu tenho que pegar Botar um número novo Todo mundo Por favor salva meu número novo Gente Meu número novo Por favor salva Que é o número Que está lá no site Entra aqui no site Clica na opção WhatsApp Um botãozinho Que tem aqui embaixo Clica no WhatsApp Fala assim Thiago Ó Quero participar do curso Ou não precisa Ou salva meu número Não precisa ficar mandando receita Tem gente mandando receita de comida Tem gente manda pra mim O cardápio da comida Que estava vendendo na atenção O cara mandou A pizza Agora aqui Eu estou me trabalhando Com essa pizzaria nova O cara lá da Bahia Cara Eu estou lá Do alta ponta O cara na Bahia Mandando pra mim Dá vontade de falar Pô me entrega aqui pra mim 3 mil quilômetros Entrega esse empreendedor Eu tenho que falar assim Porque meu Deus do céu Os caras são Loucos É tanta doideira E eu tenho que desabafar isso Com vocês Tá bom Fora isso gente O resto está tudo ok Pessoal Que vai trabalhar com a gente Pra poder conseguir montar A banquinha de vocês Porque tem muita gente Que fala Pô Thiago Eu até estou conseguindo Ter resultado aqui Vendo o seu vídeo Mas eu tenho 100 reais Na banca O que eu vou fazer Com 100 reais na banca Ganhando 5 Ganhando 10 reais por dia É complicado Ou então Aquela pessoa Que fala assim Ah Thiago Eu quero aprender A investir em ações Mas eu não tenho dinheiro Ali pra começar A botar minhas ações Comprar minhas ações Eu quero te ajudar A ganhar dinheiro A pessoa Ah Thiago Eu quero fazer renda fixa Eu cansei De todas as maluquices Que tem aí Eu também Eu canso De muita maluquice Eu já vi muita maluquice Só que eu Eu Thiago Eu vou falar pra vocês Eu tenho algumas coisas Que me rendem Alguns dinheiro De algumas explicações Que eu já fiz Eu tenho situações Que eu já estou Com o meu ano de 2022 Estou na metade do ano Hoje é o último dia Pra gente estar na metade do ano Eu tenho algumas situações Não gosto nem de falar isso Porque as vezes As pessoas acham que A gente está sendo soberbo Mas o meu ano de 2022 Eu já poderia parar aqui Eu já trabalhei Pro 2022 Eu já estou aqui Tato 2022 Eu sei que eu não preciso Me preocupar com mais nada De 2022 Está tudo pago Eu olho lá na minha conta Eu sei que o meu ano de 2022 Já está pago Eu sei que eu já tenho Meu telefone pago pro ano Eu sei que eu já tenho Minha internet pago pro ano Eu sei que eu já tenho Minhas despesas pagas pro ano Eu já sei que eu tenho Se eu quiser comprar uma roupa Alguma coisa Eu tenho minhas ervas De emergência pro ano Eu já estou com o meu 2022 Pago Tá? Então eu não preciso Ficar mais igual um louco Fazendo certas coisas E cada vez mais Eu tenho sentido vontade Sentir prazer Em estar com minha família Com os meus amigos No sábado A gente saiu Foi pescar E eu e mais um Dois Três Mais três casais de amigos Fomos pescar Os meninos E as meninas Começamos a pescar Paramos de pescar Acho que já era Umas duas horas da tarde E saí de manhã A gente foi sentar Aqui na praia Pra bater papo E dali Decidimos pegar o carro E ir lá pra uma outra ponta Pra gente pescar Aí chegamos lá Começamos a pescar Pescar siri Depois fomos comprar mexilhão Que é marisco Fomos comprar marisco Aí depois viemos aqui pra casa E começamos a fazer peixe assado Fazer peixe frito E faz pirão Eu acho que a gente Acabou De oito horas da manhã Que a gente se encontrou Eu acho que a gente foi Ficamos até Sete horas da noite Oito horas juntos aqui E nem almoçamos Já fizemos almoço Janta Acho que era cinco horas da tarde A gente tava comendo peixe assado ainda E ficamos batendo papo Rindo É isso que eu tenho valorizado Hoje em dia Porque O meu ano Eu já bati na meta Tô me programando Pra me aposentar Ano que vem Tá É uma coisa que já Era pra cinco anos Tô programando pro ano que vem Já tem o plano A Já tem o plano B Já tem o plano C Já encaminhado Então a gente começa A ficar um pouco mais relaxado Um pouco mais calmo Então Tô aqui um tempão falando Nesse tempão que eu tô falando Acho que os bobões Já foram tudo embora Isso pra mim é bom Porque agora Eu consigo falar Com os meus alunos Com os meus seguidores De verdade Os bobões Já foram tudo embora Entendeu? Mas Você que fala Pô Thiago Eu quero Eu preciso de uma renda Eu preciso fazer alguma coisa Fecha parcerias com a gente Tá Acredito que Eu vou pedir pro Ariel Ou eu vou fazer o grupo No Telegram Ou eu vou pedir pro Ariel fazer E esse grupo vai ser pra vocês Que seguem a gente Pra qualquer outro tipo de pessoa Que quer trabalhar Com o marketing digital A gente vai ensinar a vocês Você em casa Tem uma rendinha Pode ser que no futuro Você possa estar trabalhando Pra alguém A gente vai ensinar Pra você ter uma profissãozinha Tudo isso vai ser de graça Só você sendo um parceiro nosso Você trabalhando com a gente Com os nossos produtos É a nossa intenção É já de ajudar vocês Tá Independente Que você acesse no gráfico Talvez você Não importa Eu vou fazer o meu papel Eu acho que vai ser A nossa cartada final Pra ajudar quem tem que ajudar E depois a gente vai falar Assim Realmente Se a pessoa não evoluiu Porque ela não quis Que a gente vai ensinar Até você Como ganhar dinheiro Pra você ter sua banca Até você ganhar dinheiro Pra você investir Nas suas ações Nas suas rendas fixas Depois você pode trabalhar Outras coisas A gente vai ensinar Contando que Eu acredito que Eu não vou conseguir mais Ouvir de ninguém Que não tem dinheiro Pra comprar o curso Que não tem como Botar uma banca Que não tem como começar Se você não aprender agora Você não vai aprender nunca mais Tá É a última cartada Pra que realmente Eu consiga depois Ano que vem Me aposentar E saber que eu fiz Realmente um papel De excelência Com todos Tá bom E pra vocês terem uma ideia Cuidando dos nossos alunos Aí O número de alunos que tem Dando suporte igual a Deus Só pela mudança de site Gente Eu não consegui fazer mais nada Eu perdi dias E dias E dias Finais de semana Ó Ontem eu tava respondendo Lá o outro celular Mandando eles mandar mensagem Pra esse Tem gente que é tão tonta Que não entende Que tem que mandar mensagem Pra esse Tão tonta 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 mesmo Se eu abrir meu celular Agora no mínimo Deve ter mais 50 mensagens Lá Pra me responder Aí eu tenho que pegar Mandar eles Mandar mensagem Pra esse Então eu respondo 50 vezes lá 50 vezes aqui Só pra vocês terem uma ideia Então Como é que é complicado Entendam Que Não é que o Youtube Não é importante Às vezes a gente fala assim Ah Tiago Com isso você não atrai seguidores Não gente O Youtube A gente tá aqui Pra ajudar vocês Mas eu não posso Ser injusto Com os meus alunos Tem aluno meu Cara Que é tão tonto Que aqui no site Ó Você vai clicar aqui Área de aluno Ó Só pra você ter uma ideia Quando eu vou mostrar Não me permita mostrar Você clica aqui Na área de aluno Tem as opções Ó De cursos Que eu estou matriculado Eu clico aqui Cursos matriculados Ele vai me dar Aqui o curso Que eu estou matriculado Eu vou aqui Ó E clico Deixa eu até ver Qual é o que tá completo Só vai me ter que clicar nele Tem um que eu marquei Como completo Que eu tava explicando Como aluno Curso de opção biléria Tá marcando como completo Eu vou clicar em Cursos ativos E eu vou clicar aqui No outro curso Cursos de renda fixa Por exemplo Quando o aluno Clica ali Você percebeu Que tá o precinho aqui Né Você percebeu Que tá o preço Fica o precinho aqui Eu não tô te cobrando isso Você vai clicar Simplesmente clica Fiz de uma égua Aí o aluno Tiago Eu vou ter que pagar de novo Clica e vê cara Tu acha que Clicou Vai descontar o dinheiro Da tua conta Pra ganhar Essa que tem aqui Você clicou de novo Você vai abrir aqui Na opção Em fazer o curso Quando você Vem fazer o curso Vai tá aqui Suas aulinhas lindas Maravilhosas Pra você estudar Meu amigo Tá No curso Que você está Matriculado Não no Curso De renda fixa Ou de bolsa Ou de opção Depende do curso Que você está matriculado Pra mim Como eu estou matriculado Em todos Aparece ali pra mim Tem até que olhar Se eu estou matriculado Em todos Entendeu gente Não é que tá te cobrando De novo não É só você clicar Em cima Não vai te contar Teu dinheiro Se você clicar ali não Eu já fiquei logo Só que cheguei Só pra me te cobrar Eu só fui um bandido Porque tu já me pagou Já tem 5 anos Que tu pagou o curso Eu vou te cobrar de novo Por quê? Eu fico logo estressado Porque é difícil gente Quando o nosso caráter Fica toda hora Sobre medido 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 Enche o saco Esse que eu estou matriculado Porque eu acho que Eu não me ativei Nos três Eu estou matriculado Eu acho que Não cheguei a entrar Aqui no de bolsa Deixa eu ver Ah não Estou assim Só não Não tinha clicado aqui A gente fez uma atualização Dessa semana Então é mais coisa Aí você tem que dar O suporte Para quem quer comprar Suporte para aluno Que não sabe ler Suporte para aluno Que é tonto Aí tu vai vendo Suporte para aluno legal Pô Thiago Estou com uma bívida Aqui já Que tu explicou Aí tu vai lá explicar Aí se eu gravo vídeo Ainda vem seguidor legal Vem seguidor tonto Aí vem todo doido Aí vem gente maluca Aí é muita coisa cara Mega difícil gente Aí joga para um celular Você tem que mandar para o outro Aí vai Foi complicado Eu vou pegar o YouTube agora Só para avisar vocês Instagram Vou fazer uma limpeza De todos os números Que estão lá Antigos Vou deixar só esse número aqui Como padrão Tá bom? Você vai ver esse número padrão Thiago Não Entra aqui no site Clica no botãozinho Já cai direto aqui A gente já conversa Beleza? O site agora Você entrou aqui Quero comprar Se você quiser comprar Você já clica aqui no carrinho E o carrinho já vai direto Para você finalizar a compra Na hora você já cria a senha Login Já faz tudo ali sozinho Sem depender do Thiago Para nada Então faz Dúvida Manda para mim Tenta minimizar Essa coisa Para também não atrapalhar vocês Para você agilizar A vida de vocês O mais rápido possível Vamos aqui Gente Esses dias Eu não sei se vocês perceberam Tá? Final de mês O mercado Ele fica muito enjoadinho Já falei isso E repito Isso aqui é só para quem Está aí até o final Esse vídeo é mais para dar Satisfação Do que para fazer Qualquer outra coisa Tá bom? Galera que está precisando Renda Espera Ver se amanhã Eu já divulgo aqui O número O link do Telegram E começar E começar a juntar vocês Beleza? Só fiquem tranquilos Eu vou falar em dois Três dias Para agitar a galera E depois a gente vai Bota aqui o link Já bota vocês Dentro do grupo E a gente já vai Desenvolando isso aí Tá bom? Vamos lá Vamos lá Vamos agilizar aqui É... O mercado tem estado enjoado Tem estado Tem estado Chato Esses dias Então vocês tem que Tomar cuidado aqui Às vezes uma situaçãozinha Dessa aqui Está linda O mercado está com fundo Veio aqui Fez uma sombra Você vai falar Caraca ele voltou aqui Vai segurar Mas não fica respeitando Muito bem Não só Suporte e resistência Tendência Até qualquer tipo De operação Então tenta entrar Em uma operação Que ela já foi testada Pelo menos uma vez Tá? Olha a dica Dica de ouro Você que vai pegar Um suporte e resistência Ó Ele veio aqui Voltou Foi lá em cima Agora no final A gente está tentando Dar certo aqui E iria dar certo Se eu pegasse aqui Tá? Um exemplo Iria dar certo Se eu pegasse aqui Beleza Deu certo Testou Talvez Seria válido Você entrar Na próxima Não nessa daqui Porque você Eu cheguei aqui agora E estou analisando Esse ponto agora Entendeu? Vamos dar exemplo Vou pegar uma outra Aqui só para mostrar Mostrar o que eu quero Falar com vocês Vamos lá Peguei essa primeira Aqui Carregar Pronto Digamos que eu estou Abrindo aqui Ó Estou observando Isso aqui Respeitou Nisso daqui Ela veio até um pouquinho Mais embaixo Ela rompeu Ela rompeu Aqui Depois ela foi Segurou Ela segurou Em algum ponto Por aqui Eu já vi Que ela Vamos dizer Que ela segurou Aqui Essa vela Que foi Da vela X Aqui Reverteu Eu falo Vou entrar Na próxima Nesse caso Ela não dá Uma tendência Eu vou explicar O porquê Ela dá Uma reversão Vou explicar O porquê Por que ela vai Dar uma reversão Aqui No momento Que ela fez Aqui Essa operação Ela veio Nisso daqui Mais ou menos Perto Só que Ela não segurou Exatamente aqui Ela desceu Mais um pouquinho Tá Na hora que ela Vê agora Para fazer uma reversão Ela não teve Força Para engolir A vela anterior Porque a vela anterior É gigante O movimento aqui É gigante Então o que ela fez Gente Ela segurou Nessa pontinha De vela verde Aqui Tá vendo Aqui Aqui Eu tenho Um suporte Resistência Exato Enquanto Que aqui Da outra vez Que ela desceu Ela desceu Depois da sombra Ela não me confirmou Nada Entendeu Lá não me confirmou E aqui Confirmou O suporte Resistência Exato Pode ver Que a vela Está um tijolão Do caramba Vou botar Para o início Aqui Pode ver Que está um tijolão Porque na descida Ela não era bacana Pegar uma reversão Olha o volume Está altíssimo Aqui Apitou quase tudo No meu ouvido Eu já botei Volume máximo Para não vir Um cor Nem dizer Que está baixa A gravação Mas Vamos lá Então você está vendo Que aqui Gente Ela já viu Ela viu no talo Aqui Só que ela não Estava me dando Uma reversão Para baixo Certa Porque a reversão Para baixo Eu acho que ficava Mais ou menos Por aqui Mais ou menos Essa região Aqui Está vendo Vai ficar mais ou menos Aqui Então quando ela Subiu Ela subiu Sem estar revertendo De fato Lá embaixo Voltou Vendo a sombra De cima Aqui em cima Que eu tenho Uma região Aqui para trás Bacana Aí sim Eu não fui Na primeira Opção Que ela me deu Eu fui na segunda Porque o mercado Eu sei que ele está Meio louco Está meio variante Então Variável Está variando Bastante Variável Ele já é O mercado Está bem Oscilante Vamos dizer assim Então eu não consigo Pegar ele Com tanta exatidão Então eu tenho que pegar Um negócio que esteja mais certeiro Não posso pegar ele Igual quando está Um dia normal Respeitando Bacana Que eu abro Assim Eu tiro Desculpa Eu abro ele Num tiro Qualquer E falo Bateu aqui Já estou pegando Bateu aqui Já estou pegando Às vezes É melhor Esperar lá Vindo Um outro Pontinho Aqui Apesar de que está valendo Mas eu não entraria aqui Porque eu estou Utilizando bastante Aquela estratégia Que a gente botou No modo do 4 E aqui Perdão Não está dando um padrão Certo Você que já acompanhou A aula do módulo 4 A aula nova Que a gente botou Não está fazendo um padrão Está querendo fazer agora Então se ele fizer Realmente um padrão Aí eu entraria Só que essa descida dela Já me dá base Para isso aqui Para me tentar pegar Ela aqui embaixo Me dá base Para tentar pegar Ela aqui embaixo Eu vou até Respirar bastante Vou esperar Respirar Ó Vou esperar Não Não, não quis Tiago Está fazendo Mas não Não foi ainda Aquilo que a gente combinou A gente está observando Ela chegou bem pertinho Aqui Chegando bem pertinho Eu não falei A gente combinou Lá na aula No módulo 4 Agora Aqui sim Ó Ó o módulo 4 Acontecendo Aqui não está Exato Aqui está fazendo Entendeu? Agora a gente vai ter que esperar Ela confirmar Lá no cronômico Dos 30 Lá pelos 30 segundinhos A gente entra 32 Por quê? Um segundinho Para a gente apertar Um botão Um segundinho Para a hora de executar E eu caio No 32 Certinho Se eu for entrar No 30 Vai ser um segundo Para executar Um segundinho Para eu apertar O botão Vou cair Lá pelos 28 E a minha vela Pode ser que em dois segundos A nova vela Deu uma Punga Essa aqui Em dois segundos Ela parou lá na lua Depois voltou Ó Então não fez Aqui o que a gente Estava observando Ela está fazendo a tendência E a gente pega Lá embaixo Aqui ó Já peguei Ela deu uma recolhidinha Mas eu acredito Que vai dar bom Porque ela veio Buscar Aqui ó Bem alinhado Tá Você viu Você percebe O mercado Ele brinca com a gente Então você não vai Na de primeira Aqui tinha a base Para ela reverter Para essa vermelha reverter A sombra Ela veio e fez Um preenchimento De sombra De uma mixaria De um milímetrozinho De nada Aqui ó Um milímetrozinho De nada Só para preencher O espaço E vir buscar Isso aqui Essa região De lateralização E me deu A minha vela Lá em cima Mas Tiago Ela também fez aqui Mas não entrei Ela também fez aqui Mas não entrei Ela também Não Mas eu peguei Algo que está Mais confiante Vocês tentam pegar Algo mais confiante Você vê que eu demorei Talvez dois minutinhos Três minutinhos a mais Mas eu estou pegando Uma ordem Que não está me sacaneando Eu estou pegando Uma ordem Que não está me dando Uma viola e nada Eu estou pegando Uma ordem Que não está sambando Na minha cara Pisando em cima de mim Você não entende? Aí tem gente Ai Mas eu fui lá E a ordem O cara perdeu Essa coisa é poeira Porra Mas eu também perco Eu também erro Normal Tá O dia que eu estou De saco cheio Então o que eu estou Correndo é o erro É normal Então você tem que Trabalhar o que? Tentando o máximo Possível Fazer boas análises E essas boas análises Serem frutíferas Para vocês Tá? Vamos de novo A mesma pegada Observar o que o gráfico Está fazendo Ver se ele vai dar Algo que você quer Ou não Carregou aqui A mesma pegada Tá bom? Vamos lá aqui Cheguei aqui Vai todo o nariz ardendo É que eu já não estou Meio confiante Por quê? Eu tenho que Eu tenho que estar em conta Carrega aqui pontos Que me deem confiança Aqui Foi estourado Aqui segurou Segurou Beleza Aqui tem um ponto Foi estourado Para cima Voltou Segurou Que era resistência Virou suporte Se ele segurar De novo aqui Eu já meto o pé daqui Porque ele já segurou Uma vez Duas vezes Três vezes Se segurar Quarto Já estou chegando Na quarta Do quarto ponto dele Já meio que me mete Uma exaustão Medo disso Você me entende? Porque ele já segurou Uma Segurou aqui Duas Aqui rompeu Três, quatro Praticamente Não fica tão confiante Vamos ver se a gente consegue Pegar uma outra A próxima vela ainda Deixa eu ver Aqui Já está um pouco Mais bonito Porque tem um tempão Que ele não vem aqui Se você for botar Na ponta do lápis Ainda dá mais de uma hora Que ele não vem aqui Está no extremo Só que eu preciso Que esse extremo Me firme ali Ó Vou entrar aqui De tendência Acreditando Que ela segurou aqui E vai meter mais uma Tá? Eu entrei bem em cima Ali Poderia falar Deu uma decidinha Comigo ainda Mas eu estou bem Na abertura dela Se ela confirmar Qualquer coisa De tendência Eu estou dentro Se ela me segurar Aqui Eu perdi Entendeu? Mas aqui Está muito mais Certeiro Do que aquele outro Aquele outro Ele foi lá Trinta vezes Estou brincando Mas foi quatro vezes Bateu quatro vezes Lá Esse aqui Só bateu uma Só que Ele ainda estava Meio raso O que eu estou falando Com vocês Ainda estava Meio raso Mas eu ainda acho Que ele pode bater E voltar A partir de lá Tá? Mas em que Ele estava raso? Porque ele ainda tem aqui Um ponto mais para baixo Mas é que ele vem Tentar fechar aqui E eu tenho que executar Mais uma para recuperar Vamos ver Eu vou ter que executar Mais uma Os últimos segundinhos Ó Agora ele desceu Com vontade Ó Aqui eu perdi Perdi aqui também Uma porrada Mas nessa outra Agora ele vai subir Com tudo Também tranquilo Ganhei várias ali Teve uma Tem uma sorda ali Que eu ganhei Com espaço gigantesco Mas é aquilo Que eu estava falando Com vocês E eu mesmo Não botei em prática Quando você está No final do mês Às vezes Em questão de um milímetro No mercado Ele vem buscar Para alinhar Uma besteirinha De nada Para te pegar A gente viu Que nessa ordem Aqui ó Deixa eu voltar Aqui Foi essa Foi né Nessa daqui ó Ó Olha o tamanho A vela foi lá em cima Voltou aqui Só para pegar um milímetro E tentar alinhar Mais pouca coisa É besteirinha Só para ela Tocar no espaço E Nessa ordem aqui Que foi a anterior Que eu perdi E ele fez A mesma coisa Então isso Não me preocupa Porque eu sei o que Eu já sei Onde que eu perdi Eu sei o que Que eu estou fazendo Que está dando certo Eu sei o que Que eu fiz Que deu errado E agora Eu estou fazendo aqui ó Fiz um kid Na cara da lacração Ah Ela fez um Fiz um kid lindo Eu sei Por que Que eu perdi Analisei Está dentro Da minha metodologia Está dentro Do que eu estou Tentando explicar Para vocês Deixa eu fechar Essa daqui Que a gente viu Que estava muito embolada Essa que eu perdi Deixe aqui E a gente vem Para a outra Beleza GPP com SD Depois GPP com SD Que a gente tem Vamos ver a última Aqui ó Saideira Para fechar As de um minuto Que a gente tem aqui Disponível Beleza Assim gente O nariz Está horrível Ah E aqui O que que eu tenho Ó Pô Na realidade O bacana É aqui Mas em qualquer pontinho Desse aqui Dá para fazer Alguma coisa Tá Porque tem um tempão Que ela não vem Em toda essa região Mas ela pode estourar E virar mais cima Vamos ver o que que ela vai fazer Eu vou esperar ela Me fazer um vermelho Para me achar Uma região de conflito Tá Quando ela fizer um vermelho Não vai nem me preocupar Quando ela fizer uma reversão E na cabeça do eu aqui De energia Quando ela fizer Uma reversão legal O que que eu faço Gente Ela fez uma reversão Mostrou uma região De dificuldade Aí eu vou lá E pá Tem aquela região Marcada Eu vi ó Tô vendo que aqui ó Ela tá com uma dificuldadezinha Aonde aqui ó Então pode ser que agora Ela vai fazer um vermelho Volte pra preencher Esse botão tá aqui ó Aqui já é um fundo Não tá ruim Então é uma região de reversão Na minha vontade Era de sentar o dedo aqui E já jogar pra baixo Só que eu preciso encontrar Onde ela tá com dificuldade Ver se ela vai fazer A engolida da região Ok Se ela vai firmar mesmo ali a região E eu aplico mais uma Se for o caso Ou Ela vai bater aqui Vai pra um ponto Bacana de reversão E eu jogo ela pra cima Pra continuar a tendência Igual aqui ó Ela vai pra cima Pra continuar a tendência Porque ela veio Nesse fundo anterior Entendeu? Ó Ela tá com força de subida Tentou subir Não teve força Desceu Não teve força Pra romper isso aqui Deixou uma sombra E eu continuo Na direção da tendência Olha que coisa linda Você viu? Que não tá tão fácil Por quê? Hoje é dia 31 Cara Último dia do mês Mais lindo que tem Né? Mês do meu aniversário Fiz aniversário esse mês Também nem falei nada Porque eu já tava cheio de mensagens Se eu falo O povo ia mandar mensagem Coisa de louco Então Eu fui responder minha irmã Minha irmã, cara Eu fui responder no WhatsApp Três dias depois Pra tu ter uma ideia De tão louco que foi A loucura que foi A irmã que eu mais gosto Minha irmã Minha irmã mesmo Top É uma pessoa que me ajuda muito Que ajuda o lado da minha mãe Minha irmã Especial demais Eu fui responder três dias depois Pra tu ter uma ideia Entendeu? Da loucura que foi Minha vida aí nesses dias Aí eu falei Se eu gravo um vídeo E falo que é meu aniversário Eu acho que teve um dia que eu falei Cara Foi no passado Falei Gente, mesmo meu aniversário Eu tô aqui gravando pra vocês Tu imagina quantas Parabéns 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 Deixa a pessoa Aí mais aluno Mais Ó Aí vai cliente Vai aluno Vai gente que a gente ajuda Vai empresa Vai as outras coisas que eu tenho Vai grupo Cara Eu não aguento Eu não aguento Tem dia que eu falo Não quero mais ver o celular na minha frente Entendeu? Aí o papagaio me vai Pega o outro celular Cara Eu deixei na mesa Eu botei ele na mesa E eu acho que eu estava lixando a unha dele Ela estava lixando a unhazinha dele Falei Deixa pro pai lixar Eu estava lá lixando a unha dele E tal Aí quando eu olhei Ele não estava me perturbando Porque quando eu fico lixando a unha dele Ele fica Ele fica pegando meu bico Meu bico Eu tenho bico Pegando o bico dele E fica pegando meu dedo Aí ele fica Quando eu lixo E eu já sinto que já está Já tem já esse esquema Quando eu sinto que já chegou E onde está incomodando ele A lixa Já chegou onde tinha que chegar Ele aperta meu dedo Toda vez é assim Eu acho que eu estava fazendo isso Eu estava dando pão Alguma coisa para ele Mas foi isso Eu estava lixando ele Aí ele foi Quando eu lixei Ele não pegou Ele estava com meu celular na boca Quando ele pegou meu celular E eu cheguei aonde já era a hora dele Ele pegou ele E apertou E antes ele já tinha apertado embaixo Aí ele apertou embaixo E apertou em cima Aí o meu celular Ele rachou Foi embaixo Fez um V embaixo E um V em cima Aí Não consigo digitar nada Aí se eu boto o celular do lado Eu também não consigo digitar Tiago, resgata o número Eu não consigo resgatar o número Porque esse número Eu tinha ele há sete anos atrás E eu botava crédito nele Mesmo sem utilizar Porque eu tinha perdido a linha E a pessoa na época Me deu a linha Que eu tinha perdido Eu entrei em contato com a pessoa A pessoa tinha ativado o WhatsApp nele A pessoa falou Não, Tiago Eu não vou ativar o WhatsApp Mas não Pode deixar Eu te dou Eu conversei com a pessoa Com a situação E eu continuei usando aquele número E nunca deu a mudar Gente Isso aí já se passaram Só que eu estou botando crédito Nesse 100 mil Eu tenho uns 4 anos Brincando É isso mesmo Minha esposa estava grave Minha filha está 3 anos Já vai fazer 4 anos Minha filha faz 3 anos agora Mês que vem Esse mês agora De junho Dia 20 Dia 20 não Dia 23 Dia 23 Minha filha vai fazer 3 aninhos Então tu imagina O tempo que eu não tenho Que eu perdi esse número Então só para tu ter uma ideia E eu sou E eu sou assim Cara Eu sou um cara Que eu sou intenso Eu não me preocupo Muito com a regra Não, cara Eu gosto de viver Eu gosto de viver A vida Agora então Meu 2022 Já está pago Então eu vou me aposentar Não me preocupar com o que, cara Eu quero é cuidar das pessoas Deixar um legado Tá E a gente conseguir aí Estar instruindo vocês O máximo possível Gente Levando vocês para frente Você vai ver A gente perde Não é vergonha perder Está aqui Mas olha Uma sequência linda para trás Um, duas Aqui para frente É normal A gente não tem que ficar Ai Eu perdi uma É o fim do mundo Então Toma uma porradinha aqui Toma Faz parte Tá bom Uma porradinha Eu aceito tomar duas E já é demais Três Aí já acabou meu dia Eu já paro Eu falo Opa, não dá para mim Eu tomei três E volta amanhã Entendeu? Então é assim, gente Eu preciso às vezes desabafar Porque enquanto eu estou desabafando Muito vacilão Cai fora logo do vídeo E fica realmente as pessoas aqui O povo fica muito desesperado Olha só Olha isso aqui Às vezes tem que ensinar Educação para as pessoas Coisa básica A gente fala assim Estamos botando no site Hoje no ar O teu link não entrou Precisa desesperar Igual doido Outro dia tu testa Tá em manutenção Tá vendo que tá Eu botei no Instagram Gente Tá em manutenção Eu acho que deve ter Até aqui ainda O post Que eu não postei mais nada Eu tava aqui Manutenção Depois eu botei isso aqui O WhatsApp novo aqui Cara Tá em manutenção Espera Você não vê que eu sempre Converso com vocês Gente Acabou Que nem agora Se você não tá conseguindo entrar O que que você vai fazer Você vai me chamar No WhatsApp novo aqui E eu te ajudo Olha aí Não tô falando Então é só esperar Gente Eu tento conversar O máximo com vocês Mas só que o povo É tão louco E eu não consigo Viver assim Gente Eu fico agulhado Porque vocês não vão pra frente Assim Eu virei pra um cara Essa semana Ele comprou Nosso curso de bolsa De valores Voltado pra dividendos Ele comprou Tiago Um amigo meu me indicou Falou que você entende Da parada Eu quero fazer teu curso Eu quero fazer curso De bolsa de valores Ele comprou No dia que ele comprou Tava fazendo a manutenção No site Qual a manutenção Que eu estava fazendo Quando você entra aqui No site Pelo celular Ele te dá Essa tela grande Aqui Tá Ele te dá Essa tela grande Normal Só que ele compacta Ela E coloca uma coisa Aqui embaixo Da outra Por que? No celular Não cabem Essas três coisas Aqui do lado Iam ficar o que? Imagina isso aqui No celular Cada negocinho Fica desse tamanho Que você não conseguia nem ver Então o que o site faz? Ele pega E coloca coordenado Tudo Embaixo do outro Uma visão Para Smart Beleza? É o Mobile 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 Como se quiser falar Ou nenhum Nem outro Se estiver errado Mas é o que eu acho que é Tá bom? Ele coloca dentro Dessa visão Então Algumas informações O próprio Qual o nome do site? O WordPress Que é o servidor do site É um dos melhores Que tem No mundo Que é o que a gente contratou O WordPress O que ele faz? Ele vai te colocar Alguns botões Só para informar Por exemplo Se eu estiver aqui Na área do aluno Ele vai dizer Para você assim Você está matriculado Nesses cursos Tipo aqui Cursos matriculados Cursos matriculados Só que quando ele dá para você Os cursos que você está matriculado Ele não te dá eles aqui na cara Primeiro ele traz Primeiro ele traz Esse painel Para você Com os cursos Que você está matriculado Aí você arrasta Mais um pouquinho E os teus cursos Vão estar aqui embaixo Porque ele não consegue Te dar Esses três campos Que estão aqui Um, dois, três Tá? Não acontece como um campo só Ele não consegue Te dar esses três campos Um do lado do outro Então ele fala para você O que é isso aqui Os cursos Que você está matriculado E ele vem te dar os cursos Embaixo Aí a pessoa fica clicando Cursos matriculados Cursos matriculados Ele não sai do lugar Que é esse botãozinho aqui Ou esse botãozinho aqui Ele não sai daqui Porque ele só te mostra isso E bota a informação embaixo É a hora que dá suporte Aí que eu falei Tem como a gente tirar essa informação Deixar o curso já de cara? Beleza Ele fez isso Tirou Na manutenção Só que a galera Já tinha salvado Ou já tinha salvo Melhor dizendo Essa Esse link aqui Então eles já entravam aqui E já caíam aqui Direto Como a gente tirou essa parte Esse barra aqui Painel Herodes Sei lá o que aqui Esse painel já mudou o nome Então quando você entrava Não caía aqui Aí é a hora que deu o suporte Aí vem a cambada de maluco de novo Me mandando mensagem O que que tinha que fazer? Limpar o histórico E criar um novo caminho Só que o povo é tão maluco E não conseguiram Aí eu fui Tive que desfazer Aí nisso que eu desfiz Voltou o outro suporte Gente Foram dias Deu não dormir De tanta raiva Porque É muito suporte Muita gente doida Cara E assim foi E desespero Eu entrei ontem Eu já não tô conseguindo entrar Aí esse aluno Que comprou o curso de bolsa No mesmo dia Ele mandou mensagem Tiago Tô com um problema aqui Eu falei O que que foi? Eu tinha salvo aqui ontem Não tava indo Eu falei Cara Você salvou Não era pra salvar Mas fui explicar o cara Beleza Aí daqui a pouco Quando o cara desfez o caminho Do que tinha dado um problema No site Desfez o caminho O cara também se perdeu No meio do caminho Aí deu de novo Ele mandou mensagem Pô cara Eu comprei o curso Eu falei Amigo O que que eu te falei? Eu falei Que está em manutenção É um site novo Estamos corrigindo erros Você vai ter uma vida inteira Pra ser meu aluno Eu tenho alunos Que estão comigo Há mais de seis anos Dentro do meu sistema Que eu criei o site Esse aqui é um site novo A gente já tinha um site Estamos que estão estudando Há mais de seis anos Eu respondo o whatsapp Eu tiro dúvida Eu coloco uma atualização De curso Então cara Tu vai ficar comigo aí Muito tempo Não precisa você se estressar Comigo não Porque se você se estressar Comigo Eu vou criar um pequeno ódio Pra sua cara Entendeu? Quando você mandar mensagem Eu não vou te responder Eu não vou te atender Eu não vou te tratar bem Então não faz Eu criar ódio pra tua cara Porque você vai estar comigo Durante muitos anos Simples assim Vamos trabalhar bem? Vamos ser amigos? Eu sou trader Eu não sou marginal? Beleza? Ponto Eu sou trader Eu sou um professor Eu não sou marginal Eu não dou aula só disso aqui Não gente Eu dou aula de tanta coisa Você não faz ideia A mesma coisa que eu sei Sem ensinar Inclusive agora Um amigo me pediu Pra me montar um curso Pra ele De uma outra situação Pra me ensinar Pra um público Que ele tem lá Ao vivo, tá? Vou palestrar lá Dentro de uma associação Porque eu sei falar Tipo algumas coisas Sem me expressar Eu não tenho pra eu falar em público Gosto de falar Então você vai ver Que eu estou um tempo Envolvando Conversando com vocês Batendo papo aí Então eu não tenho problema Então isso aqui é pra aluno É um vídeo que é pra aluno Aluno tem que ver isso aqui E não é pra gente chata Vídeo que não é Vou até botar Vídeo que não é Pra gente chata É pros meus seguidores Se você quer Cai fora daqui É vídeo que não é Pra gente chata Porque a gente está aqui Alinhando algumas coisas Que agora é só Agora é foguete, meu irmão Olha, foguete Bom, você não sabia trade Eu estou te ensinando Está aprendendo Você não tinha condição Agora eu vou te dar condição Estou dando um parceiro Ganhando dinheiro Você era meio lesado Meio bocó Agora eu estou mudando Se você precisar de ser lesado Bocó Então vamos lá Eu quero alinhar O máximo que eu puder Alinhar com vocês Vocês crescerem E evoluírem A lua, cara A lua é o limite As estrelas, meu irmão Tá bom? Então vamos crescer juntos E eu virei pro parceiro Eu falei, cara É paciência Estamos juntos Espera acabar o dia Que eu vou corrigir Ah, mas eu trabalho Eu falei, cara Mas amanhã tu está em casa Hoje que tu tinha um dia Pra ajudar Não conseguiu Se perder o dia hoje Pra me manutenção Mas eu estou em casa Tenha paciência A gente está aqui Pra crescer juntos Teve um Ah, Tiago Não sei o que Falou tanto da besteira Depois eu me pedi desculpa Porque eu vou mudar Não adianta, gente Eu sou verdadeiro Se você reclamar De qualquer coisa Eu vou estar de sapo cheio De você Vai mexer o saco Não quero reclamação Quem que reclama Quem atura Você é a sua mãe E olhe lá Eu tenho mãe Até que dá pra adoçar Não é assim que funciona a vida Quem atura A gente incondicionalmente É a mãe Isso se ela for uma mãe De verdade Eu acho que Eu não vou nem falar isso aqui Mas você sabe que É a mãe Só a tua mãe Vamos botar num plano terrestre Tá bom Que vai te saturar Incondicionalmente Eu tenho um amigo Que é um irmão Inclusive um irmão Como como um irmão Ele é pra mim Até mais do que Muitos irmãos que eu tenho O feijão A gente chama ele de feijão A gente chegava na casa do feijão A mãe dele tinha uma placa Tinha uma placa lá Filho É Igual Um Cada um Só atura o seu E a gente morria de rir Dessa placa Que tinha lá Não sei se ainda tem Coisa de mais de Quinze anos atrás Eu lembro que tinha essa placa Ela era pendurada Na cozinha dela Na área que ela tinha lá Filho é igual Quando a gente fazia a bagunça Ela falava Olha aquilo ali Olha aquilo ali Já brincando com a gente Então Então A mesma coisa Você é chato Eu não vou Eu não vou Pô Tu já é chato na vida Aí às vezes o cara Já vive deprimido Dentro de um quarto Com um moletom sujo Quarto escuro Enfarnado da vida E fica aí Nessa bobeira Nessa chatice E acha que a gente vai chegar aqui E vai ter que aturar A bobeira chatice dele Não Eu quero mudar você No incompleto Cara Esses dias Teve um pessoal Aqui em casa Conversando com a gente Com a minha esposa Fez um jantar Bate no papo Alguns amigos Eles viraram E falaram assim Nossa Como é bom Estar com vocês Como eu estou em paz Em estar aqui com vocês Aí eu virei Não sendo souber E eu comecei a ver E falei Cara Muita gente fala isso As pessoas vêm aqui em casa Antigamente eu fazia reuniões No meu sítio Quando eu estava em outra cidade As pessoas iam lá Nosso amigo falava a mesma coisa Que é bom estar com a gente Porque a gente é divertido Eu vou rir Eu vou brincar Eu tento esquecer meus problemas Só esse mês A gente já teve mais cinco resenhas Aqui em casa Mais cinco brincando Já marcamos o outro Agora aqui Vamos fazer um Uma noite de nhoque E os amigos vêm É eu falar Ó gente Estou em casa Estou de bobeira Vem pra cá E vem E a gente faz E junta Faz cota Um traz refrigerante Outro traz carne A gente faz aqui Fugão de lenha Aí vamos pegar peixe E é marisco E fizemos outro dia aqui Uma noite de salgado Fizemos uma noite de risoto Agora vai ter E as pessoas vêm Porque gostam de estar junto E as vezes o que falta Pra muitos É entenderem Isso Você tem que Você mudar no completo Cara Você tem amor A vida Tem amor A estar junto Tem amor A pessoas E assim vai Mas a pessoa não Ela vai vir aqui Só pra comentar besteira E na vida real Ela não tem ninguém Do lado dela As pessoas não dão valor A isso Tá gente Então isso aqui Não é um vídeo Pra qualquer um Um vídeo Pra meus alunos É um vídeo Pra meus seguidores E eu vou finalizar Pra aqui E você tava com o celular De ouvir minha voz Então tu vai ouvir Até Até ouvir do E Tá bom Deu pra ouvido doer Se o ouvido já tá doendo Então tá valendo Mas deve ter dado Quase uma hora aí De falação Beleza Amanhã Quero estar vindo aqui Já quero estar com o grupo Do Telegram Vou postar Vou postar O link ali Do Telegram Pros nossos parceiros Vou deixar o grupo Silenciado Pra mim Deixar todo mundo Receber todo mundo Depois que receber tudo Vocês vão ter aula Com o Ariel O Ariel vai estar dando Pra vocês Um curso de graça De como fazer Marketing digital Vocês vão aprender Cara O Ariel é fera O Ariel é fera Por que que eu te falo isso É um amigo Que eu conheço O Ariel deve ter um curso Sei lá Os 15 anos Eu conheço o Ariel Meus amigos são assim Ou eu conheço Há 15 anos Ou eu não conheço Entendeu Só a vida De infância mesmo Conheço o Ariel Mais ou menos Uns 15 anos E eu vi O que o mercado digital Fez na vida dele O que proporcionou Eu já vi o Ariel Pra vocês terem uma ideia Fazer mais de 50 mil Em um dia Eu já vi o Ariel Não queria falar Não queria falar Não queria falar Mas eu já vi Eu já vi comentar Muito um dia Com o marketing digital Porque eu estou falando Do que eu conheço Então eu vou botar Alguém no caminho De vocês Que eu já vi fazer Absurdos E quero também Que vocês façam Em conquista O de vocês Tá bom Mas Thiago Você também vai ganhar Claro Também vou ganhar E aí Você também vai ganhar Eu já ganho Já tenho Mas poderia ficar Só com o meu Agora eu vou botar Todo mundo vai ganhar junto Simples assim Só esperar Não precisa mandar Messias para meus Não Ah Thiago Estava sabendo Não ainda não Fica tranquilo aí Tá bom Amanhã eu vou estar Publicando o vídeo O Ariel Amanhã você vai fazer Um grupo já Pra já começar A conversar com vocês Tá bom Fiquem em paz A gente está trabalhando A gente está Correndo atrás aí Pra ajudar vocês Porque eu recebo Tanta gente Você não faz ideia Thiago Você é um anjinho É um bonzinho Não Sou empresário Em cada lacuna Um empreendedor Ele vê Um meio de Ganhar dinheiro Tá O cara que tem Mil funcionários Não é porque ele é bonzinho Não é porque ele precisa De mil funcionários Simples assim O cara que tem lá Vamos dar um exemplo aqui Do dono da Havan Dono da Havan Vai ver os colaboradores Eu gosto do Luciano Ele vai ver Um exemplo Para mim Tá Vai ver um documentário dele Curto Gosto Se alguém conhece Parabéns Se alguém trabalha lá Parabéns É uma maravilha Meus colaboradores Ele fala com maior orgulho Mas o cara Pra ele ter lá suas Acho que é Duzenta lojas Que ele tem Pra ele ter lá Suas duzentas lojas Ele tem um sonho Ele luta pelo sonho dele E você Que não luta pelo teu sonho Tu vai trabalhar pra ele Entendeu? Pra trabalhar Pelo sonho dele E é assim Que gira a roda O capitalismo é isso Ou você sonha E faz as pessoas Trabalharem pelo teu sonho Ou você vai trabalhar Pelo sonho dos outros Simples assim Se você quer ter O teu sonho Se você quer ter A tua empresa Você vai ter que trabalhar Por ela Se não Você vai ter que trabalhar Pra que a minha cresça Pra mim E é assim que ele te gira Entendeu? Simples assim Aqui é um vídeo Que não é pra qualquer um É pra aluno É pra amigo É pra seguidor Entendeu? Um papo mais aberto Tá mesmo por aqui, gente Acordar de menino Levar pra escola Tá bom? Um abraço Fica com Deus Amanhã a gente volta Amanhã a gente traga mais alguma coisa Pra vocês aí Tá bom? Um abração Tchau, tchau, gente Sucesso aí Beleza? Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau